Então, Daniel, isso mostra o seguinte, os problemas que a gente vive aqui podem ser replicados para onde você for. É por isso, como você sempre frisa, a necessidade do planejamento. Cria-se uma expectativa quase como uma vida de turista, mas na verdade é a vida como ela é, né, Daniel? Então, Pitoli, essa é uma questão que eu bato sempre com os nossos clientes. Quando algum cliente nosso resolve efetivamente sair do Brasil e mudar para um outro país, seja Estados Unidos, Europa, qualquer outro país, a primeira coisa que a gente faz é instruir essa pessoa a sair da caixinha do turismo. Então, 90% das pessoas com quem eu converso, eu pergunto, para onde você quer ir? Orlando. Mas por que Orlando? Ah, porque eu gosto de Orlando. Mas você conhece outros lugares do mundo? Não, só conheço Orlando. Então, as pessoas tomam como referência aquela magia. Orlando foi criado, sobrevive hoje da fantasia da Disney. E se você for para outras cidades, dentro dos Estados Unidos, você vai ver realidades totalmente diferentes. Se você sair da Flórida, então, você vai conhecer um país que é totalmente diferente daquilo que você vê dentro da Flórida, que é parte do território americano. Então, as pessoas criam dentro da cabeça delas aquela ideia de que ela vai chegar num hotel, que ela vai ter a cama dela arrumada todos os dias, que ela vai comer num restaurante todos os dias, porque ela saiu de férias. E essa foi a sensação de prazer que ela teve quando ela esteve naquele lugar. Mas se ela pegar a mesma sensação de férias e for ali para Florianópolis, por exemplo, ela vai ver a mesma coisa, porque ela está indo de férias. Ela vai para a praia, ela vai ver gente bonita, ela vai ver o sol, ela vai ver a areia, ela vai ver o mar, ela vai ver aquela vida que acontece em Florianópolis. Mas ela não viveu o dia a dia ali do que é. Especialmente, os problemas, o que é o trânsito, o que é o custo de vida real, porque ela come em restaurante, ela não tem ideia do que é comprar no mercado. E mesmo que ela fique num flat, num aparte hotel, alguma coisa nesse sentido, ela vai ter uma ideia muito superficial, porque o dia a dia, a rotina, ela traz muitas coisas diferentes. Então, esse é o grande problema. As pessoas saem do Brasil sem estar preparadas para o que elas vão encontrar lá. Custo de vida, rotina, o dia a dia, criança na escola, trânsito, multa, documentos. Esse é um grande problema. As pessoas, elas se esquecem que elas vão ter que chegar no país e fazer documentos. Então, esse é um grande problema que as pessoas enfrentam, é a falta de preparo e principalmente a falta do planejamento.